Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem um tripé caseiro que você pode estar utilizando tanto para câmera fotográfica quanto para celular, tá? E espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E desde já eu peço para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no canal tem um botãozinho ali em vermelho escrito, inscreva-se, é só você clicar ali e não esqueça de notificar os vídeos para você estar recebendo todos os vídeos no seu e-mail ou no seu celular ou no seu computador que ele vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, entendido? E desde já eu peço que você deixe o seu like, tá? Para ajudar na divulgação desse vídeo Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para um amigo, uma pessoa que assim como eu que grava o vídeo ou você que está do outro lado que conhece alguém que grava o vídeo mas que ainda não tem um tripé, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante alguém Então não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vem comigo para o vídeo! Para estar fazendo esse tripé caseiro, você vai precisar de uma garrafa pet, tá? Eu estou usando essa daqui, importante que ela esteja com a tampinha, tá? Que nós vamos precisar dela Nós vamos precisar de um parafuso com a porca, tá? Esse aqui é de um quarto Quando vocês forem comprar, vocês peçam de um quarto, tá bom? Assim, ó Com a porquinha E eu utilizei esse negócio aqui, que eu esqueci o nome dele, tá? Mas você pode estar usando um preguinho com martelo, qualquer coisa para poder estar furando a tampinha da garrafa, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi um buraquinho aqui na garrafa, ó Vocês podem ver aqui, tá? Eu utilizei isso aqui, que isso aqui ele... Eu vou utilizar tipo solda, né? Para... de solda Ferro de solda E ele esquenta Aí eu furei a garrafa utilizando ele, tá? Mas você pode estar utilizando o preguinho, o que você tiver Para poder estar fazendo esse buraquinho aqui na tampinha Tá bom? E é isso que nós vamos precisar Então nós vamos pegar Esse parafuso Vamos tirar aqui da porquinha Da polca Vamos encaixar aqui E vou colocar a porquinha É bem fácil Agora eu vou pegar a garrafa PET Ou eu vou colocar água Boto arroz Feijão Areia Não sei Qualquer coisa para poder dar peso aqui na garrafa Para ela não tombar, tá? Eu vou encher e já vou Pronto, ó Ela está cheia Vocês podem ver Eu vou colocar a tampinha aqui Vou fechar E o nosso tripé Ele está pronto Aí você pode estar fixando A sua câmera aqui, tá? E se você Se você Utiliza Celular em vez de câmera Você pode estar Colocando Adaptando aqui Não tem aqueles pau de selfie Onde você encaixa O celular Para poder estar tirando suas fotos Então Você pode encaixar Aquele negócio Aqui E colocando o seu celular, tá? Esse assim É para você Colocar a câmera Então Para o celular Você pode comprar Esse suporte aqui, ó Tá? Eu tenho esse Pau de selfie Aqui, tá? Aí ele é Ele é desse Pau de selfie Tá? Que você Só de você Já tirar daqui E está colocando aqui Na sua garrafinha Como vocês viram no vídeo Como eu mostrei na foto Tá? Aí você pode Estar utilizando Esse tripé Pode estar utilizando Esse tripé Tanto para a câmera Fotográfica Quanto para o celular Tá? Você vai encaixar Aqui E vai encaixar Aqui E você vai poder Utilizar Seu tripé Tá? Sem você Precisar mais Pegar Livros e livros E caixas e caixas E empilhar Para poder gravar Seu vídeo Tá bom? Então Esse é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tá? E ó Um big beijo No teu coração Que Deus abençoe A tua vida Te dê uma semana Abençoada Tá? Tudo de bom Para você Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui! Olá Esse vídeo É um vídeo De reflexão Tá? Uma coisa que aconteceu Comigo E que eu quero Estar compartilhando